A próxima pergunta é do Gabriel Freire, aqui do chat. Ele faz a seguinte colocação e faz a pergunta. A calcificação da glândula pineal decorrente da alimentação ocorre inevitavelmente ou depende da grade de crenças? Achei interessante a colocação dele aqui, que ele afirma que já é decorrente da alimentação. A dúvida dele é se inevitavelmente ou depende da grade de crenças? O que vocês precisam entender é que uma coisa está ligada à outra. O fato de que vocês escolheram certos alimentos já fazem parte das crenças. E o fato de que vocês estem em um lugar onde há mais alimentos ou mais possibilidades de calcificar, ou não, a glândula é também baseada em crenças, em carmas, em experiências. Então, não existe uma fórmula. Porque se existisse uma fórmula, seria verdade, por exemplo, que se você entra em contato com um determinado vírus, você se enferma. E isso não é certo. Porque você se enfermará se você tiver... Ele tem como pegar, por exemplo. Ele tem como plasmar em vocês. E assim, vocês se enfermaram. Então, não existe essa fórmula. Este alimento faz isso. Existem várias situações distintas em esta história. O plano de alma, o karma, as eleições, as possibilidades. Então, esse alimento vai ajudar ou não, de acordo com todas essas coisas. Mas não se esqueçam, a escolha dos alimentos. Mas não se esqueçam, a escolha dos alimentos. Mas não se esqueçam, a eleição dos alimentos já está baseada em as crenças que vocês têm. Por exemplo, aquele filho que um dia... Vamos contar uma história de Luciana. Ela era uma criança. Ela nunca havia comido inhame. Ela era uma menina e ela nunca havia comido inhame. E sua abuela hizo uma sopa. E era uma hoxa grande de sopa. E Luciana, quando era pequena, comia muito. E ela comeu praticamente meia panela. E ela comeu praticamente meia hoxa sola de aquela sopa. Aquela sopa que estava uma delícia para ela. Foi absurdamente mais allá do que ela necessitava. E ela intoxicou seu corpo. E ela passou muito mal na noite. Resumindo a história. Ela nunca mais quis ouvir falar de inhame. Então, naquele momento em que ela começou a comer, ela tinha frequências para escolher e gostar da sopa de inhame. Mas depois de ter passado por isso, ela criou a creência de que o inhame não é bom. De que o inhame é malo. Então, se ela elige ou não comer em inhame hoje, se base em uma crença que ela criou. Então, todos os alimentos, todas as bebidas, tudo o que vocês escolheram em seu dia a dia para alimentar-se, está baseado em crenças. Me gusta ou não me gusta. E o gosto se base em crenças. Então, por isso, são as duas coisas. Mas, em vez de preocupar-se se a glândula pineal está ou não calcificada, se preocupem, não no sentido de estar preocupados, mas de ocupar-se. Se ocupem de fazer brilhar a luz de vocês. E como o fazem? Transbordando o amor, transbordando a aceitação, deixando que as coisas sucedam sem resistência, sem culpa, sem ficar buscando uma maneira de vencer uma discussão ou de sacar uma vantagem. Simplesmente permitam que as coisas sucedam. Porque tudo o que acontece na vida de vocês é uma materialização. É algo que vocês criaram um vórtice, e este vórtice rendiu frutos. E aparece como forma de uma situação, como forma de uma conversa, como forma de um presente, como forma de uma pérdida. E, em realidade, não é uma pérdida. É algo que sai da vida de vocês porque não tem uma frequência que se sustentam. Mas deixem de lutar com a vida. Deixem de criar frenos. Não quero que isso suceda, não quero que isso suceda, não quero ver uma pessoa, não quero amar mais, não quero, não quero, não quero. São frenos. Permitam que suceda o que está acontecendo. Porque sucederá inevitávelmente. É como quando algo se escapa de as mãos de vocês. Caerá. É inevitável que isso suceda. Escapou. Mas isso não quer dizer que está tudo mal. Se escapou de sua mão. É só isso. Então, isso deve ser a ocupação. É necessário usar o máximo de tempo possível da vida de vocês para a aceitação. Porque só na aceitação existe o amor incondicional. Por isso, é muito complexo para vocês viver nesse amor incondicional. porque a aceitação é muito escasa. Próximo. Próximo.